Estão ficando três cores ali, gente. O azul, amarelo e rosa. Vamos ver o que vai dar. Vai formar uma cor no final, né? Provavelmente. Que eu não sei o que é. Vamos ver. Vai misturar. Tá misturando. Eu quero ver que o cor que vai sair, gente. Tem que ficar mexendo, né? Pra poder ornar a cor. Que cor que vocês acham que vai sair, gente? Eu acho que vai ficar roxo. Eu acho. Não tenho certeza. Ou será que é azul? O azul tá mais forte. Ai, vai ficar azul. Quer ver? Eu só erro essas coisas, gente. Teve gente falando que eu vi esse tipo de vídeo antes de reagir. Gente, eu não vejo. Eu juro pra vocês. Eu não vejo. Eu reajo. Tipo, agora eu tô reagindo agora. Falando que vem na minha mente. Ih, vai ficar cor de bosta, ó lá. Nossa, tá ficando cor feia, né? Tá ficando cor de bosta. Já errei o centro. Você não vai ficar roxo. Nossa, ficou uma cor bem feinha, viu? Cor de merda. Aí, ó. Laranja. Sei lá. Ficou cor de merda pra mim. Não ficou roxo. Errei. A moça passou a mãe pra ela renovar a cozinha, minha gente. Eu achei que era mais difícil colocar esses quadradinhos. O cara vai, cobre os olhos da cara pra poder colocar, gente. Sendo que a gente mesmo pode fazer uma massinha e colocar em casa com muita precisão. Olha como que fica lindo, gente. Já pensou mudar a cozinha, renovar a cozinha, gente? Ia ser top. Gravei o resultado final. Você vai mostrar toda a cozinha. Será que vai mostrar toda a cozinha? Isso que eu quero ver agora. Fiquei curiosa, sabe? Ah, não é tão fácil assim quanto parece, não, gente. Cortou os pedacinhos, não tem como eu fazer sozinha, não esquece. Avisa sua mãe que não dá pra fazer sozinha. Não, não pode dizer, não.